Olá, colega, seja muito bem-vindo à nossa aula. Se o teu cliente tem uma empresa, um CNPJ cadastrado no CPF dele, essa aula aqui é para você, porque eu vou te ensinar, colega, como aposentar o teu cliente agricultor, mesmo que ele tenha uma empresa cadastrada no nome dele. Eu vou te dar o passo a passo para que você consiga ultrapassar essa problemática aí e obter a concessão da aposentadoria rural. A gente sabe que muitos segurados especiais, eles têm uma empresa ativa ou mesmo tiveram um CNPJ, uma MEI no nome deles e isso acaba atrapalhando muito o benefício de aposentadoria rural. Mas existem algumas formas de a gente ultrapassar essa problemática, né? Eu vou mostrar aqui para vocês como é que a gente vai fazer isso. Lembrando que o material da live já é para estar disponível aqui embaixo, você clica na descrição do vídeo e consegue fazer o download do PDF. Gente, essa aula era para ser ontem, acredita? Vocês sabem que nossas aulas são as terças-feiras, às 16 horas, mas deu um apagão aqui. A energia só foi voltar 8 horas da noite. Vocês acreditam nisso? Pois é. E aí, não deu para fazer, né? Mas vamos lá, gente. Começando aqui e sendo bem direto ao ponto. O segurado especial, ele, em regra, tem que viver da sua atividade rural, certo? Então, o segurado especial, ele tem que viver da roça, seja para a subsistência, então, plantando e colhendo ali para comer mesmo, para sobreviver com aquilo que ele produz, seja para comercialização daquela produção. De uma forma ou de outra, o segurado especial vive da roça. Então, o segurado especial, ele não pode ter outras fontes de renda, em regra. Outras fontes de renda descaracterizariam a sua condição, a sua qualidade de segurado especial. Isso significa dizer que o segurado especial, ele não pode, por exemplo, ser urbano e rural ao mesmo tempo. Não dá. Não dá para o segurado especial, concomitantemente, simultaneamente, exercer atividade urbana e rural. Ou é uma coisa ou é outra. Até dar, por 120 dias, no ano, a lei diz que até por 120 dias, ele pode exercer uma atividade urbana, certo? Desde que essa atividade seja menor do que 120 dias, no ano, não é para ser problema, não. Deve-se ignorar isso. Mas, assim, passou disso, desconfigura o rural, com toda certeza. E aqui, uma empresa, ela vai ser entendida como se fosse uma atividade urbana. Porque, veja só, colega, se aquela pessoa tem uma empresa, entende-se que o quê? Que aquela pessoa é um empresário. Empresário é um contribuinte individual. E um empresário, um contribuinte individual, são pessoas que exercem uma atividade. Então, por mais que essa empresa, ela não gere uma receita aí significativa, na prática, se essa empresa, ela foge das exceções previstas na lei, que nós vamos estudar aqui, quais são nessa aula, ela vai desconfigurar assim, certo? Então, esse é o primeiro ponto. Empresa, em regra, é problemático. Aprendam logo isso. Empresa, em regra, é problemático. E aí, fica aqui uma dica para vocês de não atuarem somente quando a gente descobre, através do indeferimento, já, do INSS. Ah, agora que o INSS já negou por conta da empresa, agora eu vou ver o que é que eu posso fazer. Não, gente. Hoje a gente tem formas, inclusive, de se antecipar e mesmo antes do indeferimento, mesmo antes de dar a entrada com a aposentadoria, já dá uma olhada aí se o cliente tem uma MEI, por exemplo. Então, a gente já consegue fazer isso, certo? Eu vou ensinar a vocês como. Então, deixa eu mostrar aqui o nosso resumo. Passo a passo para aposentar um cliente com uma empresa ou CNPJ. Nesse primeiro momento, eu vou trazer aqui os requisitos acerca de segurado especial em empresa, o que é que o ofício circular 46 fala. Vou trazer uns fundamentos aqui legais. E na segunda parte da aula, aí a gente vai para o passo a passo mesmo. Os sites, eu coloquei os links aqui, que vocês têm que ir. Passo um, passo dois, três, quatro, cinco. São cinco passos, certo? Mas vamos começar aqui do início, né? Contextualizando. Como eu acabei de explicar para vocês, a gente já aprendeu que, em regra, o segurado especial não pode ter outra fonte de renda, senão aquela oriunda da sua própria atividade rural. Isso significa que vínculos urbanos, vínculos empresariais podem, sim, ser um grande problema e acabar desconfigurando a qualidade de segurado especial do nosso cliente agricultor. Acontece que a própria lei já elencou, já listou, algumas exceções a essa regra, ou seja, rendas que podem ser recebidas pelo segurado sem interferir na sua qualidade rural. Vejamos o que diz o artigo 11, perdão, aqui é o parágrafo 12, né? Que é esse aqui que a gente vai ler agora, da Lei 8.213. Só voltando aqui rapidamente, eu queria dizer um negócio a vocês. Vocês sabiam que segurado especial, dependendo de como é aquela empresa, ele pode ter uma. Não é toda e qualquer empresa que vai desconfigurar um agricultor, não. Não é toda e qualquer empresa que vai desconfigurar um segurado especial. Existem alguns tipos de empresa que são permitidas a ele, tá? Eu vou mostrar para vocês quais são. Mas aqui, já temos uma grande diferença entre a via de atuação do judiciário e da via administrativa. Porque se para alguns pode parecer uma novidade, ah, o segurado especial até pode ter empresa, nossa, que coisa. Muitas vezes para o juiz isso acaba sendo uma novidade também. Muitas vezes é difícil a gente colocar na cabeça do magistrado que o segurado especial, ele pode ter uma empresa, né? Desde que atingissem os requisitos legais. Mas é verdade. Não é toda e qualquer empresa, mas alguns tipos de empresas são permitidas ao segurado especial e isso tá na lei. Tá na lei de benefícios. Uma novidade legislativa que surgiu em 2008. Mas é aquilo. No judiciário, muitas vezes, a gente vai ter aquela ideia, né? Mais preconceituosa, subjetiva e até caricata de que o segurado especial tem que ser pobre, tem que ser aquela pessoa com aparência de trabalhador rural, aquela pessoa magra, aquela pessoa faminta, aquela pessoa analfabeta, aquela pessoa mal vestida. Então, o primeiro ponto, eu vou mostrar para vocês aqui quais são os limites do segurado especial, poder ou não ter uma empresa, mas saibam que, independente disso, muitas vezes, para a cabeça do juiz, ele não pode ter nada, certo? Porque, muitas vezes, a gente tem ainda no judiciário essa visão mais antiquada, caricata do segurado especial. Enquanto que, na via administrativa, isso seria ultrapassado com a maior facilidade. Vamos ver aqui, portanto, o que é que diz o artigo. Recapitulando, segurado especial pode ter empresa? Depende. O artigo 11, parágrafo 12, diz aqui quais são os tipos de empresa que o segurado especial pode ter sem que isso desconfigure a sua atividade rural. Até porque, como eu já disse, ele tem que viver da roça e não pode ter renda extra, salvo algumas exceções. E essa é uma dessas exceções, né? Então, vamos lá. Vamos destrinchando esse parágrafo aqui. Ah, gente, eu falei que foi uma mudança legislativa do ano de 2008, mas, perdão, estou vendo aqui que foi 2013, tá? Eu me enganei. A participação do segurado especial em sociedade empresária, sociedade simples, como contribuinte individual ou como titular de empresa individual e de responsabilidade limitada. Ele fala aqui vários tipos de empresas de pequeno porte. Todas essas daqui, Sociedade Empresária, Sociedade Simples, MEI, aquela outra empresa limitada, EIRELI, que é justamente essa empresa individual de responsabilidade limitada. Todas elas são pequenas empresas, certo? São tipos de pequenas empresas. Elas são permitidas ao segurado especial. Pequenas empresas, microempresas são permitidas ao segurado especial desde que elas tenham relação com o âmbito agrícola, agroindustrial ou agroturístico. Eu vou até fazer o seguinte aqui, ó. Essa parte, eu vou colocar uma redicência para ficar mais simples de entender. A participação do segurado especial em sociedade empresária ou em âmbito agrícola, agroindustrial ou agroturístico, considerada microempresa nos termos da Lei Complementar 123 de 2006, então tem que ser uma microempresa, tá? Não o exclui de tal categoria previdenciária, da categoria de segurado especial, desde que hei mantido o exercício de sua atividade rural. Aqui também eu vou suprimir isso aqui, para facilitar ainda mais para vocês. E a pessoa jurídica compõe-se apenas de segurados especiais de igual natureza. Outro requisito. Eu acho que eu vou colocar esses requisitos aqui de cores diferentes. Vou deixar esse aqui verde. Porque aí fica mais fácil a gente ver quais são os requisitos direitinho. Esse aqui eu vou colocar vermelho. Esse daqui, pessoa jurídica, compõe-se apenas de segurados, da mesma natureza. Vou colocar dessa cor de sopa aqui. E cede-se no mesmo município, o município limítrofe, aquele que desenvolve as suas atividades. Vou colocar de azul. Então, o segurado especial pode ter uma empresa? Pode, desde que esses requisitos aqui tenham sido alcançados. Primeiro, tem que ser uma empresa rural, que tenha a ver com alguma coisa de roça. Âmbito agrícola, agroindustrial, agroturístico. Lucas, a pessoa pode ter uma empresa de venda de produtos hospitalares? Não, porque nada tem a ver com atividade agrícola. Lucas, a pessoa pode ter uma empresa de loja de roupa? Não, porque nada tem a ver com atividade agrícola. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, tem que ser considerado uma microempresa, até porque se fosse uma empresa grande, uma empresa média, isso aí já iria desconfigurar a própria essência do trabalho rudimentar, artesanal, do segurado especial. O segurado especial tem que continuar trabalhando na roça, mantido o exercício de sua atividade rural. Ah, ele não pode abrir mão da roça e ficar trabalhando só na MEI, não, na empresa, porque aí também ele deixaria de ser segurado especial. Ele pode ter a empresa? Pode, mas ele tem que continuar trabalhando na roça, como ele sempre trabalhou. E, se for uma empresa com mais de um sócio, né, essa pessoa jurídica, ela tem que ser composta apenas por segurados especiais. Se a pessoa tem uma empresa com dois sócios, um é segurado especial e o outro é médico, já não vai dar certo. Por quê? Porque, foge esse requisito aqui, todas aquelas pessoas à frente da empresa têm que ser segurados especiais. E, por fim, é aquele mesmo requisito que a gente tem para a pessoa que mora, o segurado especial, a residência dele, o segurado especial tem que morar na mesma cidade, onde está o terreno que ele planta, ou na cidade vizinha, lembram? Aqui é a mesma regrinha. A empresa, ela tem que estar sediada no mesmo município, ou pelo menos no município vizinho, onde ele trabalha, onde ele tem a terra. Então, esses daqui são os requisitos para o segurado especial ter uma empresa. E, tecnicamente, se todos esses requisitos foram alcançados, essa empresa, ela não vai descaracterizar a condição de segurado especial. Mas, aquilo é o que eu falei agora há pouco. uma coisa é você ter isso aqui na lei, entender que é dessa forma, e beleza. E outra coisa, muitas vezes, é colocar isso na cabeça do magistrado, porque é difícil, muitas vezes, para o juiz que não conhece uma realidade rural e ainda tem aquela visão de que o segurado especial tem que ser pobre, entender, nossa, o segurado especial tem uma empresa quando, na verdade, a gente ainda está lidando com aquele dilema. Nossa, o cara tem um carro, uma moto, então ele não é rural. Imagina uma empresa, né? Mas está aqui. Está aí a fundamentação, vocês viram os requisitos para vocês lutarem com unhas e garras pelo direito do cliente, certo? Agora, na via administrativa, se essa empresa, ela existe, e todos esses requisitos que vocês viram ali na tela, eles foram alcançados, então, não costuma ser tão problemático, não. Na verdade, pode ser até uma prova em favor do teu cliente. O cliente, por exemplo, tem uma MEI, uma MEI cadastrada como rural, né? Nós vamos ver como identificar isso bem direitinho. Isso pode ser até uma prova, uma prova, sim, em favor do teu cliente, que ele é rural. Mas, lembrem-se que na justiça há ainda uma resistência maior nesse sentido. Agora que a gente já viu aqui essa fundamentação, vamos ver outra coisa. Eu coloquei aqui nesse verde, claro, que necessariamente o segurado, ele pode até ter uma empresa, mas essa empresa, primeiro de tudo, ela tem que ter um âmbito agropecuário, alguma coisa voltada para a roça, para a atividade rural. E aqui, gente, o Ofício Circular 46, que é a nossa Bibliazinha Rural, ela listou uma série de atividades empresariais que são aceitas pelo segurado especial. Ela listou quais tipos de atividade empresarial são consideradas como rurais. E aqui, eu tirei um print lá do Ofício Circular 46, é a versão completa, que tem mais de 100 páginas. Se eu não me engano, é ali pela página 80 e pouco. Eu tirei um print e coloquei aqui, lista de atividades MEI permitidas ao segurado especial. Abatedor de aves, abatedor de aves com comercialização do produto, aplicador agrícola, artesão em madeira, beneficiador de castanha, barqueiro, bolacheiro, biscoiteiro, comerciante de animais vivos, comerciante de artigos para cutelaria, comerciantes de carvão e lenha, comerciantes de flores, plantas e frutas artificiais, comerciantes de peixes ornamentais em água doce, em água salgada, fabricante de açúcar mascavo, fabricante de mandioca, farinheiro de milho, queijeiro, mantegueiro, salsicheiro, linguiceiro, está vendo? Fabricante de geleia de malcotó, fabricante de fumo, derivados do fumo, tudo isso tem a ver com atividades agropecuárias, mas lembrando que todas essas atividades aqui, elas só são aceitas se os requisitos daquela empresa estão alcançados, quais sejam, a empresa ser no mesmo município, ou pelo menos no município vizinho, de onde ele trabalha na roça, ser uma empresa rural, microempresa, e desde que aquele segurado especial continue trabalhando na roça, mantendo o exercício da atividade rural. Então, você fez a pesquisa, verificou que o segurado especial tem uma empresa, a primeira coisa que você tem que fazer é tentar identificar o KINAI, daquela empresa, que é o Cadastro Nacional da Atividade Empresarial, isso está lá, eu vou mostrar a vocês como conseguir esse código aí, e verificar se essa atividade dele, ela se enquadra em alguma dessas permitidas ao segurado especial. Essa lista aqui, você vai ter que tentar enquadrar a atividade do teu cliente em alguma dessas, porque aí pode ser que isso facilite a vida dele, certo? Fiquem atentos a isso, eu coloquei a lista todinha aqui para vocês. E lembre-se também que você pode utilizar essa fundamentação aqui, muito boa na prática, eu já usei ela direto, tanto para a via administrativa quanto para a via judicial. Esse artigo aqui é muito bom, gente, se vocês estão passando por esse problema, usem esse artigo. Artigo 112, parágrafo 4. A simples inscrição do segurado especial no CNPJ não será suficiente para descaracterização da qualidade de segurado especial, se comprovado o exercício da sua atividade rural. Então, o que é que esse artigo da instrução normativa diz? Que não é só pelo fato dele ter um CNPJ que automaticamente vai ser negado, não. Desde que comprovado direitinho o exercício da sua atividade rural. Comprovado o exercício da atividade rural, aí, com calma, com tranquilidade, analisando o caso como um todo, é que nós vamos ver se o CNPJ vai, na prática, desconfigurar ou não. Mas não pode desconfigurar automaticamente. não pode, não. Certo? Agora que eu já expliquei para vocês essa fundamentação, já expliquei para vocês sobre o artigo da lei, os limites da empresa para o segurado especial, agora que eu já mostrei para vocês as atividades MEIs permitidas, lá no ofício circular 46 de 2019, está tudo lá na versão completa, está na hora da gente ir para o passo a passo, né? Esse passo a passo vai ajudar muito vocês. Vamos lá. O passo número 1, verifique antes de mais nada de dar entrada, perdão, verifique antes de dar entrada com o benefício se o cliente tem um CNPJ no seu nome. Gente, hoje em dia, a gente tem muitas ferramentas ao nosso dispor. E a gente consegue, sim, já em alguns casos, verificar se o nosso cliente tem alguma empresa cadastrada no seu nome, né? Eu sei que a gente não tem, né, o sistema que o servidor de INSS usa, eles têm um intranet, um sistema vinculado, várias bases governamentais que conseguem puxar a vida toda do cliente, né? Mas a gente consegue também fazer um bocadinho de coisa, viu? No nosso computador sentado aqui no nosso escritório. E eu trouxe aqui para vocês esse site aqui, que é o passo número 1. Você consegue pesquisar por esse site se aquele cliente ele tem alguma MEI cadastrada no seu nome. Então, você clicando nesse site aqui, você vai cair bem aqui. Deixa eu olhar. Você vai cair nesse site aqui, ó. Emissão de comprovante MEI. E aí, você já consegue verificar clicando naquele link se o cliente tem alguma MEI cadastrada em seu nome. Entra aqui, aí você vai clicar aqui, ó. Emissão de comprovante. Quando você clicar aqui, aí vai entrar naquele site da plataforma GOV. É porque o meu já estava logado, aí já veio direto para cá. Mas quando você clicar lá, gente, quando você clicar aqui, ó. Emissão de comprovante. Aí vai lá para aquele site do GOV, onde você coloca o CPF e a senha do cliente. E aí, entrando lá, você cai aqui. E aqui é só você pesquisar pelo CPF do cliente. Se esse cliente tiver alguma MEI. Eu coloco MEI porque os agricultores normalmente têm MEI, gente. Agricultor, quando ele vai fazer uma empresa, normalmente é uma MEI porque é um andar mais simples de ser criada. Certo? E aí, aqui, ó. Você só pesquisa pelo CPF dele. Tá, 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 tá. Joga aí um CPF qualquer do cliente. Pesquisa e ele vai mostrar se o cliente tem ou não a uma empresa. E ele já vai trazer o CNPJ da empresa. Aí, com o número do CNPJ, eu não vou colocar aqui, gente, porque é um saco. essas aulas ao vivo, se eu colocar aí vai aparecer dado pessoal da empresa e dos meus clientes, aí o YouTube derruba o meu vídeo. Por isso que eu não vou colocar na prática, tá? Mas eu tô mostrando, imaginem o que eu tô falando aqui pra vocês. Coloca o CPF do cliente, tá, 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 direitinho. E aí, quando você clicar consultar, vai aparecer, claro, caso o cliente tenha uma empresa. e lá vai aparecer o número do CNPJ. Aí você vai copiar o número do CNPJ. Ctrl C, copia. Você vai precisar dele daqui a pouco, certo? Então, pesquisa logo. E aqui, ó, nós vamos para o passo número 2. Essa aqui é a foto que eu coloquei pro pessoal saber onde clicar de uma forma mais simples no material. No passo número 2. Caso exista empresa, pesquise o CNPJ no site da Receita Federal. Então, se você pesquisou o CPF dele e achou uma empresa, vai aparecer o número do CNPJ, você copia o número do CNPJ e vai para esse outro site aqui, ó. Esse aqui, muita gente conhece, porque ele é um site bem comum. Esse site aqui, a gente consegue, é um site da Receita Federal, que a gente consegue emitir o comprovante de inscrição e da situação cadastral da empresa. E aí, ele traz uma série de informações, ele traz o nome dos sócios, ele traz o endereço da empresa, ele traz se aquela empresa está ativa ou se aquela empresa foi baixada, ele traz a data em que ela foi criada, a data que ela foi baixada, e ele traz também, gente, o tipo da atividade empresarial envolvida. Aí, você só precisa colocar o número do CNPJ aqui, coloca o número, tá, tá, clica aqui, sou humano e consulta. Da mesma forma, eu não vou colocar porque senão vai lei de proteção de dados, derruba o meu vídeo, certo? E aí, pessoal, aqui você consegue descobrir qual é o tipo da atividade empresarial. descobrindo o tipo, vai estar lá descrito, ah, sei lá, venda de produtos, venda de roupa, cosméticos, vai estar lá. Aí, você vai tentar verificar se aquilo está de alguma forma encaixado em alguma dessas que são permitidas ao segurado especial naquela lista de atividades MEIs descritas no artigo 40, no ofício circular 46 de 2019, certo? Beleza. Agora, que nós somos para esse segundo passo, você vai verificar isso. Passo 3, verifique se a atividade empresarial tem relação com a agricultura. Se tiver relação, a empresa não deve ser um problema para o segurado especial, em tese, eu já falei aqui para vocês antes. A empresa tem relação se você vai dar entrada com essa aposentadoria rural, se você vai recorrer, se você vai judicializar. É muito importante que você já abra um parágrafo sobre isso, colega. E aí, você comprova, coloca o print lá do comprovante de inscrição do CNPJ, coloca um quadrado vermelho bem grande no tipo de atividade, mostra o print lá do ofício circular 46, diga que é uma atividade permitida, certo? Faça tudo isso. A Neide, ela colocou assim, Lise Nara, tem uma declaração anual que todo mês faz, onde consta se ela teve uma movimentação ou não no ano do calendário, isso é muito bom, viu Neide? Eu vou já falar sobre isso também, porque é um dos documentos que pode ser utilizado, certo? Pode ser utilizado isso aí. E tem outras formas também de conseguir essa documentação, não vou esquecer não, tá? falo já sobre isso, mas só para não perder o raciocínio aqui. Então, fez a pesquisa do CNPJ, viu que esse CNPJ, ele tem alguma relação com a atividade rural, essa vai ser sua linha de defesa, o seu pedido, certo? Você vai ter que trazer essas informações. Mas, eu estou passando do pressuposto que essa empresa, ela teria alguma relação com a atividade rural, mas nem tudo são flores, infelizmente, na prática, vai chegar muito cliente para a gente que tem essas empresas no nome dele que não tem nada a ver com roça. E aí, Lucas, quando acontecer isso, quando o cliente vir com a empresa que não tem nada a ver com roça, o que é que você indica a gente a fazer? Vamos para os próximos passos? passo número quatro, dê baixa na empresa ativa que não tem relação com atividade rural. Colega, se você tem um cliente que está com a empresa lá ativa e essa empresa não tem nada a ver com roça, você já descobriu, o primeiro passo é fechar ela. Fecha a empresa. Pelo amor de Deus, se essa empresa ainda está ativa, fecha. Esse vai ser o primeiro passo, certo? Como é que fecha a empresa? Ah, isso em si, o procedimento, os documentos, eu não vou saber te dizer porque eu não trabalho na Receita Federal, mas o que eu indico a você é ir na Receita que certamente lá o pessoal vai lhe dizer como é o procedimento para fechar essa empresa direitinho, certo? Só quero dizer uma coisa, vá atrás de dar baixa nessa empresa, seja lá na Receita Federal, contrata um contador, não sei como é o procedimento, mas de baixa nessa empresa aí, ok? Beleza. Dado baixa na empresa, está na hora da gente pensar a estratégia que a gente vai utilizar para ultrapassar esse problema. Porque uma coisa é certa, gente, ah, fechei a empresa, pronto, problema sumiu da vida do cliente. não, 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 não é assim. Você pode ter fechado a empresa, mas ela existiu durante um período aí. Imagina que essa empresa foi criada no ano de 2015 e aí o teu cliente só se deu conta dela agora, esqueceu, abriu essa empresa, parou, a empresa fechou as portas, o cliente não sabia que tinha que dar baixa. típica história, não, doutor, essa empresa aí, não, isso aí foi meu sobrinho que estava com o nome sujo. Aí ele pediu o meu nome emprestado para fazer essa empresa aí, mas nem deu certo, o negócio fechou as portas com poucos meses. Tá, mas lá no sistema ficou aberto, essa empresa aí tinha que ter fechado. E a empresa ficou de 2015 até agora. Não, doutor, mas eu não já fechei? Agora eu já fechei, me aposente? Seu Francisco, mas o problema é porque a gente pode dar, ter feito isso, né, fechado a empresa, mas para todos os efeitos ela ficou em aberto de 2015 até aqui. A gente precisa traçar uma estratégia para ultrapassar isso aí. Qual a estratégia que vai ser tomada? Aqui nós temos duas alternativas, tá? Ou você, vai tentar demonstrar que aquela empresa ela estava inativa e aqui, ó, vamos lá para o próximo passo. Tentar, tente provar a inexistência prática daquela empresa, se for o caso. Como assim inexistência prática? Que o cliente abriu ela mesmo, mas que não foi para frente. Que aquela empresa ele abriu, ela funcionou três meses depois fechou as portas, mas o cliente por desconhecimento, por ser uma pessoa leiga, não sabia que tinha que fechar, não tinha o dinheiro para pagar os impostos, os encargos e fechar a empresa. Ah, é o típico caso de que a empresa foi aberta no nome do cliente, mas quem tocava o negócio para frente era um primo, um filho, não sei quem, que abriu a empresa no CNPJ, no CPF do teu cliente porque o nome dessa pessoa estava sujo. Sei lá, tente provar a inexistência prática dessa empresa. Isso aqui, seja qual for a sua forma de atuação. Se é no INSS ou na justiça, você vai tentar demonstrar através de prova material, até mesmo de prova testemunhal, prova testemunhal mais fácil na justiça mesmo. Que essa empresa, ela na prática não existia. E quais os documentos que eu posso utilizar para isso, Lucas? Olha, a própria colega aqui, ela falou no... Tem uma declaração anual que todo mês faz que todo MEI faz, onde consta se ela estava em movimentação ou não no calendário. É muito... Você pode conseguir esses documentos junto com o contador. Procure o contador que pode ser que ele encontre isso para vocês. Fazer um... Peça ao contador documentos que demonstrem a inatividade dessa empresa, que essa empresa não estava recolhendo os tributos, os impostos. Pega, sei lá, se essa empresa tinha uma conta, uma conta bancária puxa o extrato bancário para mostrar que não tinha movimentações nessa empresa. Você vai buscar documentos que demonstrem que essa empresa não funcionou, certo? Documentos de falta de movimentações, falta de pagamentos de tributos, documentos de movimentações bancárias. Gente, a gente que trabalha com direito previdenciário, olhe, vocês têm que saber, não dá para ser prova exclusivamente testemunhal, não, tem que ter documento, certo? Então, ah, não precisa uma documentação robusta, mas pelo menos um início de prova material. Então, olha o que a Neide falou aqui, é o mesmo site que eu mostrei para vocês. Aquele site que eu mostrei para vocês, Pesquisa MEI, se chama Portal do Empreendedor, ela colocou aqui, a respeito da baixa, Lucas, tem tudo no Portal do Empreendedor, inclusive, o próprio titular pode fazer baixa e emitir a certidão de baixa. Pronto, gente, Portal do Empreendedor é a plataforma GOV, certo? Vocês conseguem fazer tudo por lá. A plataforma GOV é a mesma plataforma onde está o site do meu NSS. Se for muito complicado, procura a receita, procura um contador, porque às vezes a pessoa não sabe, principalmente uma pessoa às vezes agricultor, ele não vai saber fazer isso, um advogado que não trabalha muito nessa área, mas enfim, vocês têm que conseguir alguma prova material nesse sentido. E aqui, pessoal, deixa eu mostrar aqui, essa é a primeira tese, tente provar a inexistência prática da empresa, se for o caso. Mas nós também temos outra forma de atuação. Ou busque uma prova de retorno após a sua baixa. Como assim, Lucas? Eu disse para vocês, gente, que o INSS entende a empresa como se fosse um vínculo urbano, não é isso? Então, imagina que o cara vinha sendo rural, vinha sendo rural, vinha sendo rural, era que em 2015 ele teve uma empresa e essa empresa existiu até o ano 2023, não foi? E agora a gente está aqui em 2024, que é a DER. Nesse caso aqui, todo esse período aqui, foi um período de atividade da empresa. O que é que a gente pode fazer? A gente poderia buscar uma prova de retorno aqui, por exemplo. Vamos mudar esse exemplo aqui, eu vou botar 2015, 2019, para facilitar para vocês, para uma coisa mais real. E aqui, você busca uma prova de retorno. Prova de retorno no ano de, sei lá, 2020. Uma prova de retorno. e aqui, voltaria a contar, voltaria a contar o tempo de, aqui era segurado especial, o tempo de azul é segurado, verde é segurado especial. E aqui, com a prova de retorno, voltaria a contar a segurado especial com a prova de retorno. Então, você tem a possibilidade também de tentar trazer uma prova de retorno após a cessação da atividade, após a baixa da empresa. Procura a próxima prova de retorno posterior a isso, viu? Lucas, de toda forma, vixe, Lucas, o problema, é porque nesse teu exemplo aí, né, tu disse que a empresa fechou em 2019, mas eu dei baixa agora na empresa, Lucas, o cliente deu baixa agora, eu só percebi isso tudo agora, e aí? dê baixa na empresa e faça um CAF, o Cadastro da Agricultura Familiar. O CAF, gente, familiar, é a antiga DAP. E a DAP era e é uma das provas mais importantes. Você faz agora essa prova, deu baixa na empresa, aguarda aí uns dias, faz a DAP. Quer dizer, faz o CAF, né, a antiga DAP. E aí, dá a entrada. Por quê? Porque, primeiro de tudo, o sistema já vai ratificar esses últimos momentos da vida dele, porque vai ter uma prova posterior à cessação, né? Ah, Lucas, vai ratificar os últimos sete anos e meio? Não, aí não, porque parte do período vai estar inválido por conta da empresa, né? Mas ratifica ali o restinho, faz com que o cliente tenha qualidade de segurado especial na data imediatamente anterior à DER, ainda que sejam alguns dias, algumas semanas. E, querendo ou não, pode servir como uma prova de retorno que te ajuda, certo? E ainda é uma prova fortíssima, vai ser mais uma prova na vida do teu cliente. Então, tudo de bom. Coisa ruim não vai trazer, só vai trazer coisa boa. Pode ser que não salva a vida do cliente, mas pode ajudar, certo? Então, fica a dica aqui também. Esses são os cinco passos que eu estou trazendo para vocês aí para tentar ultrapassar esse problema da da atividade rural. Agora, deixa eu ver o que é que o pessoal está falando aqui. professor, a Sueli coloca, quando o cliente já entrou sozinho, foi negado, ele abriu um CNPJ por conta de uma pequena funerária na região rural que ele morava e aí a conta da PJ nunca foi movimentada. Sueli, diante disso e tendo em vista que a atividade no ramo de funerária nada tem a ver com rural, você vai direto para o último passo, que é o passo cinco. Ou você vai pelo caminho da desconfiguração da empresa tentando demonstrar justamente isso, que ela nunca foi movimentada, tudo mais. Ou você vai pelo caminho de tentar pular por conta de todo esse período de atividade da empresa e utilizar uma prova de retorno. Ou você utiliza as duas teses simultaneamente, né? Vai para a justiça, por exemplo, utilizar duas teses. A empresa nunca foi movimentada, mas caso a Vossa Excelência entenda que ela não pode ser desconfigurada, pule por cima dela e prova de retorno em diante. Certo? Certo? Tem um cliente que mora no sítio e tem um barzinho na estrada. Acontece isso mesmo, né, Daniel? Eu acho que nesse caso aí a melhor forma é você tentar levar esse barzinho por conta de um... Tentar transformar ele em uma espécie de mercearia, de bodega, tentar demonstrar que nesse barzinho ele vende produtos oriundos da sua atividade rural. Eu acho que esse é um caminho. E tentar enquadrar esse barzinho aí em alguma daquelas atividades descritas no ofício circular 46. Pois é, gente. É isso aí. Então, eu trouxe essa aula para vocês. Metade da aula foi teórica, metade da aula foi bem prática mesmo. E... Espero que vocês tenham aprendido, que vocês tenham gostado nessa aula. Inclusive, coloca aí nos comentários o que é que você achou, se essa aula foi útil para você de alguma forma, se vocês... Enfim, teve alguma sacada, se essa aula fez sentido. Eu fico super feliz de obter aqui o feedback de vocês. Obrigado pela participação de todo mundo aqui e vejo vocês terça-feira, tá? Terça-feira, às 16 horas, a gente vai ter outra live. E na... Ah, já vou trazer o conteúdo da próxima aula, gente. Vai ser como fechar vínculo urbano em aberto no Quinis, certo? Como fechar vínculo em aberto no Quinis. Vou explicar o passo a passo também. Eu estou fazendo a aula de passo a passo, assim, acho que o pessoal gosta mais, né? Até o material fica bem mais entendível. E a próxima aula, próxima terça, às 16 horas, é o passo a passo para fechar vínculo em aberto no Quinis, tá? Então, obrigado, gente. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau.